Foi prorrogado até o dia 10 de julho o prazo para que os beneficiários do programa Bolsa Família façam o acompanhamento de saúde. Para continuar a receber o benefício, crianças menores de 7 anos devem ser medidas pesadas e vacinadas. Já as gestantes devem estar com o pré-natal em dia. O acompanhamento é semestral e feito nos postos de saúde ou por agentes do programa Saúde da Família. As informações servem para identificar riscos à saúde e também para melhorar a qualidade de vida dos beneficiários.